Fala galerinha, estamos de volta. Agora para a gente comentar duas questõezinhas do que nós acabamos de trabalhar, ok? Como eu te falei, os vestibulares, eles adoram cobrar e que você entenda a diferença entre DNA e RNA, ok? Olha só, olha essa primeira questão aqui, o DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é construído por um grupo de fosfato, uma pentose, que é o açúcar, certo? E a base nitrogenada. Lembre, tanto o DNA quanto o RNA apresentam quatro bases nitrogenadas, sendo que a timina é específica do DNA e a uracila específica do RNA, ok? Aí pergunta, olha, a diferença entre DNA e RNA se estabelece, ela coloca nas alternativas, beleza, olha. Letra A, na pentose e nas bases nitrogenadas. Letra B, no fosfato e nas bases nitrogenadas. Letra C, na pentose e no fosfato. Letra D, na pentose, na base nitrogenada e no fosfato. E letra E, apenas nas bases nitrogenadas. Presta atenção numa coisa, o fosfato, ele vai ser o mesmo, tanto no DNA quanto no RNA. Então, qualquer alternativa, qualquer item aqui que apresentem fosfato, você já elimina. Olha lá, letra B, tem fosfato, elimina. Letra C, tem fosfato, elimina. Letra D, tem fosfato, elimina também. Você vai ficar na dúvida em qual alternativa? A e E. A A, ele fala que é a pentose, que é o açúcar, e a base nitrogenada. E a letra E diz que é apenas a base nitrogenada. Logo, a alternativa correta é qual, meus amigos? Letra A, de aprovados. Tudo bem? Vamos comentar mais uma questão aí, mais uma questão, vem comigo. Olha lá, essa daqui, olha. No modelo molecular do ácido ribonucleico, opa, se é o ácido ribonucleico, não esquece, R de ribose, R de RNA, ok? Está bem aqui, olha, RNA. Representado adiante, os números 1, 2 e 3 indicam respectivamente, certo? Ele quer que você identifique os componentes do nucleotídeo do RNA. Vamos ver as alternativas? Olha, letra A está dizendo que o 1 aqui, olha, é a desoxirribose. Nós acabamos de ver na questão anterior, né, nós discutimos que desoxirribose é o açúcar encontrado onde? No DNA. Então, essa você já elimina. Vamos para a letra B. Olha, ácido fosfórico, desoxirribose. Opa, tem desoxirribose, você já elimina. Eu não estou nem vendo a ordem lá, 1, 2 e 3. Eu já vou eliminar? De que forma? Por aquelas que não tem como eu ficar em dúvida. Letra C, vamos lá. Olha, ribose, ácido fosfórico e base nitrogenada. Beleza. Esses três componentes, eles são os componentes do nucleotídeo do RNA. Mas vamos ver as outras. Letra D, ácido fosfórico, ribose e base nitrogenada. Continuo analisando esses dois. E letra E, ácido fosfórico, base nitrogenada e desoxirribose. Opa, observem comigo, eu já eliminei letra A, B e E só por saber que a desoxirribose não é encontrada no RNA. A minha dúvida entre letra C e D. Vamos a elas. Número 1. Observe que o número 1, pessoal, isso é meio complicado esse desenho e tal. Mas observe que esse desenho, ele está mostrando uma estrutura com cinco pontas, olha. Cada pontinha dessa representa um carbono. Opa, se eu tenho cinco, isso aqui quer dizer que é a pentose. E qual é a pentose do RNA? A ribose. Então o número 1 é ribose. Opa, letra C, olha lá. Ribose. Olha a letra D, está dizendo que o número 1 é o ácido fosfórico. Eu já elimino a letra D e eu já sei que a alternativa correta é a letra C. Mas bora continuar. Olha, o 2, essa bolinha é o ácido fosfórico com fosfato, que ele é sempre representado assim. E o 3 é a base antrogenada, que ela é mais interna para que ela possa se ligar a uma outra base antrogenada, tanto do DNA quanto do RNA. Então, alternativa correta, letra C de calouros. Tudo bem? Daqui a pouco estamos de volta, hein?